Música Vamos ver agora os detalhes no mapa da previsão do tempo. Após uma manhã um pouco mais fria, com formação de nevoeiros, o sol volta gradativamente para o Vale do Paraíba, Serra e Litoral Norte. Assim a temperatura fica mais agradável. As máximas chegam aos 23 graus em Lorena e 24 graus em São Luís do Paraitinga, São José dos Campos e Paraipuna. A Embraer anunciou a venda de aeronaves Super Tucano para forças aéreas de países africanos. Dez aeronaves foram encomendadas por forças aéreas de três países africanos. O Super Tucano entrou em operação em 2004. O caça é equipado com apontador de mira laser, visão noturna e sensores infravermelho. A operação comercial, que inclui pacote de suporte logístico, treinamento e peças de reposição, ultrapassa 180 milhões de dólares. A aeronave é a mesma que venceu concorrência para ser utilizada pela Força Aérea dos Estados Unidos nas ações no Afeganistão. Mas o contrato foi cancelado no início do ano. A fabricante chinesa de veículos Cherry alterou a projeção de início de funcionamento da unidade de Jacareí para o final de 2013. O atraso na obtenção das licenças ambientais para iniciar a construção da fábrica mudou a projeção. Atualmente, uma empresa executa o serviço de terraplanagem do terreno. Do total de 1 milhão de metros quadrados da área da Cherry, em Jacareí, 500 mil serão destinados para a construção da fábrica da montadora e outros 500 mil para fornecedores da cadeia produtiva. E o desafio de fazer uma gestão pública consciente foi lançado na noite desta quarta-feira em Taubaté. Alguns pré-candidatos à prefeitura compareceram ao evento e assumiram um compromisso com o programa Cidade Sustentável. O programa Cidade Sustentável foi apresentado a mais de 300 pessoas em Taubaté nesta quarta-feira. Representantes do movimento explicaram a necessidade dos municípios em adotarem uma gestão dos recursos de forma econômica e com qualidade. No programa Cidade Sustentável há exemplos, inclusive nacionais, internacionais, da Suécia, principalmente relacionados ao lixo, a coleta seletiva de lixo, a reutilização, a como diminuir até mesmo o consumo. Então as diretrizes, os indicadores são variados. É uma questão de juntos construirmos essas metas. O programa Cidade Sustentável propõe aos prefeitos um engajamento com o desenvolvimento sustentável. Em ano eleitoral, os pré-candidatos à prefeitura de Taubaté estiveram presentes ao evento. Poliana Gama, do PPS, Mário Ortiz, do PSD, Fernando Borges, do PSOL, Isaac do Carmo, do PT, Ortiz Júnior, do PSDB e o representante do padre Afonso Lobato, do PV. Bom, eu penso que há certas propostas que devem ser abraçadas por todos os pré-candidatos e depois, a partir de julho, os candidatos. Que é justamente a questão do planejamento, do ordenamento da cidade, de uma gestão fiscal severa. Como fazer, como ter uma gestão pública econômica insustentável? Eu acho que é primeiro assumindo os compromissos que a gente deve ter, não só na dimensão ambiental, que é o foco principal da questão da sustentabilidade, como também no foco do desenvolvimento humano, social, principalmente focando a qualidade de vida das pessoas que moram na cidade. Hoje, o meio ambiente, ele não é só no aspecto de sua preservação, mas ele também promove riqueza para as pessoas. Nesse encontro, todos os pré-candidatos se comprometeram a participar do programa. Após as eleições, o futuro prefeito ou prefeita terá que apresentar relatórios sobre a gestão do município. Acho que o desafio é muito grande. Primeiro, estruturar a questão da gestão ambiental. E segundo, conseguir fazer com que a prefeitura tenha condições de responder ao protocolo de intenção que vai ser assinado hoje. O Itaubaté tem problemas na questão ambiental, nós temos o problema do lixo, nós temos o problema da reciclagem, nós temos que fazer com que as pessoas possam efetivamente praticar a questão da reciclagem nos seus lares e cabe ao executivo, sem dúvida alguma, estimular isso. A quantidade de resíduos sólidos gerados está à disposição no aterro final. O Itaubaté hoje exporta esse lixo para um aterro em Tremembé. É uma exportação cara, custa 7 milhões de reais ao ano. Esse é o grande desafio do futuro. Quer se tornar um empreendedor? Daqui a pouco algumas dicas para você. O Bande Cidade vai para um breve intervalo. Agora, 1h08, a gente volta já. E a gente volta já. Obrigado.